olá pessoal estava querendo fazer esse review já há algum tempo eu comprei esse mercado livre esse carregador de bateria portátil no caso aqui para o Mavic Air, tem para outros modelos também esse aqui não é o oficial da dji esse aqui até custou mais barato custou cento e poucos reais o da dji vai 400 e pouco mas ele se propõe a ser uma alternativa barata e boa vem com o carregador propriamente dito para conectar no cinzeiro do carro e ele permite conectar uma tomada duas tomadas na verdade para duas baterias aqui se você destampar destampar aqui para o conector da bateria com dois conectores ele vem também com uma entrada usb para você ligar o controle remoto para carregar ele foi feito para carregar ao mesmo tempo duas baterias e o controle remoto tem um LED indicador manual de instrução que está em inglês aqui ele fala entre as coisas que ele fala para conectar primeiro o carregador no cinzeiro do carro e depois aí sim conectar os periféricos a bateria quando está em carga esse LED aqui fica vermelho e da bateria vocês já sabem quando ele está totalmente carregado ele está totalmente carregado o LED esse LED aqui se torna verde e o da bateria se apaga em caso dele dele ficar polido cinzeiro ele fala para desligar os equipamentos ligarem de novo no cinzeiro no cinzeiro e ligar na ligar na as baterias reconectar as baterias e reconectar o carregador do controle remoto é para alguns cuidados por exemplo é não colocar a bateria totalmente é imediatamente após o uso quando ela está quente para carregar que isso aí também o manual da DJ fala que se a bateria tiver mais que 90% de carga ele não faz a carga tomar cuidado se tiver um se o carregador é se o cinzeiro que a gente chama de cinzeiro mas ele chama de light cigarrete que é quente para não conectar ele mas como uma coisa como eu em alguns modelos de carro especialmente os mais antigos com bobina de decinição muita gente ainda tem mas também mesmo assim não é bom você deixar o carro em stand by o tempo todo ele indica mais isso aqui quando você estiver viajando mas e se você tiver parado aí eu pensei nessa solução também que eu procurei no mercado livre esse aqui é um light cigarrete que é o cinzeiro mas para conectar direto na bateria aí quando você tiver parado com o carro é só levantar o capô e fazer e conectar ele e eu tô com uma bateria aqui com um nível aqui ó eu vou fazer um rápido teste então com ele tá vamos lá então bem vamos lá pessoal aqui eu fiz a conexão negativo negativo positivo positivo tá aqui ó tem que conectar essa cara aqui ó e a bateria tá ali acaba que não vai dar para esticar até ali até aqui ó eu liguei ele ali tá vendo agora a bateria vou fazer a conexão aqui ó como vocês podem ver vermelho ali tá em carga carregando aqui ó carregando aqui a bateria é claro que recomendo comprar uma mesinha pequena para botar do lado aqui do carro para poder ficar tratando disso direitinho deixar um minutinho só porque essa aqui é só uma demonstração isso aqui é só para demonstrar utilidade disso aqui ó você não precisa ligar a bateria não precisa ligar o carro nem deixar em stand-byte só para fazer essa carga dessa bateria aí você tem uma forma útil ele no manual ele informa que para atingir a carga máxima a bateria leva 50 minutos com esse cara aqui ó para cada bateria sendo que cada duas baterias carregando 50 minutos uma observação pessoal eu fiz o teste agora pouco se você desconectar a bateria e aí reconectá-la de novo ele fica daquele jeito ele fica ele fica ele ele perde a ele perde a referência então quando desconectar qualquer device daqui ó qualquer acessório desculpa em português device em inglês qualquer acessório carregando depois você pega desconecta deixa o led apagar e reconecta e reconecta os acessórios ok pessoal acho que esse aqui é o suficiente eu vou entrar por aqui esse aqui era o review que eu queria fazer desse carregador espero que gostem deem like no canal isso ajuda muito se inscreva no canal e espero ter novidades mais novidades no futuro para botar para vocês ao sábado valeu pessoal tudo de bom valeu oi pessoal eu estou aqui no município de Duque de Caxias em uma região chamada Clagoa Azul que é um antigo uma antiga da distração de areia foi desativada e ficou essa beleza aí que chamam de Lagoa Azul parece água até água de piscina mesmo é água cristalina eu já dei um primeiro voo com o meu Mavic Air ficou uma maravilha e vou realizar um segundo voo e o que eu queria mostrar aqui nesse review também é essa é isso aqui ó o que eu já tinha mostrado no carregador o meu o na outra parte do review mas aqui em desculpa desculpa eu sem querer aperter o botão de desligar é olha só que legal você você fica as vezes você fica meio cabreiro será que eu carrego todas as baterias que eu tenho vou para o Alvo no local da filmagem se não tiver bom é que vem esse problema de você guardar a bateria totalmente carregada aí tem que descarregar e aí você gasta uma carga então isso aqui é do equipamento de recarga no local aí você vem com a bateria já já na descarregada não descarregada mas aquela carga de dois leds e carrega no local se você achar prático eu acho prático isso aí mais prático do que vir com a bateria carregada e você se sentir na obrigação de algum momento ter que descarregar a bateria é porque não conseguiu programar aquele voo e vão se passar mais de dez dias do pro próximo voo fica aqui a dica então pessoal vem pessoal deixa eu dar um mais um update aqui no review tá carregando já tá em 4 não podem ver LED ainda tem vermelho aqui é e ficou muito bom ficou muito bom esse arranjo é o único problema entre aspas que eu poderia colocar é que é entre aspas porque o pessoal passa aqui é uma área muito legal essa aqui é uma área muito familiar o pessoal muito gente boa eles param perguntando se eu estou com problema no carro aí eu não só estou carregando a bateria no drone ok então vou lá gente tá bem pessoal aqui depois de cinquenta minutos é como disse o manual cinquenta minutos carga completa verde carregado então é desconectar e fazer o voo agora valeu pessoal legal pessoal vou terminar o review aqui com essa bela lagoa lagoa azul ao fundo com jet ski quem acha que o pessoal de duque de caxias não sabe se divertir ou que jet ski é coisa de riquinho da barra olha aqui atrás olha aqui atrás olha legal hein pessoal mandando vendo jet ski aqui olha então duque de caxias também tem jet ski gente valeu obrigado pelo pelo review da da seu like se inscreve no canal isso ajuda muito valeu obrigado tchau tchau e aí e aí e aí e aí e aí Amém. Amém.